Então vem, a música é pra você, é pra curar, é pra você, meu amor, já vai comigo, vai! Eu nunca perdi, eu já deixei de ser, já doendo a minha vida Eu já deixei de ser, já doendo a minha vida, eu sinto por alguém, eu sinto por alguém Eu nunca perdi, 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 eu nunca perdi Eu quero, eu nunca perdi, 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 A CIDADE NO BRASIL Não me abordei, eu vou pra mim cor Eu faço tudo Porque eu faço tudo pra você viver Eu vou pra falar. 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 Vamos ver o pessoal, eu quero curar você, velho. Tudo, 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 tudo. Tudo, 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 tudo. Tudo, 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 por você. Tudo, 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 tudo. Tudo, tudo, tem que ver. Obrigado.